A gente tem uma situação aqui, né? Estamos aqui na churrascaria Chupuri, em volta das... um pouco mais de três horas, nem isso? Quase vinte e três horas. Esse senhor é o proprietário do bar, né? Baixo churrascaria, que é o Jean-Tierre France. Pelo que foi constatado, nos que foi nos informado e realmente identificamos isso, ele foi abordado no seu próprio quarto, que é... ele mora nesse próprio local, né? Então, quarto de casal foi abordado, foi alvejado por sete disparos de arma de fogo. Houve invasão antes disso? Houve invasão, mas não há sinais de arrombamento, certo? Deixar bem claro que não há sinais de arrombamento. Mas aqui, como é um bar, né? Não é aberto, né? Acredito que o pessoal já foi adentrando e não teve resistência. As portas estavam abertas, apenas encostadas. Foram adentrando e já pegaram ele, pelo que consta, e aparecem o salvo de armamento de ar, se preparando para se repousar, né? Estavam apenas de choque, de choque preto. O tipo de calibre da arma é o 32 alto, CBC. Próximo, parecido com a 7.6. Com o tiro na cabeça? Os tiros não atingiram a região da cabeça, apenas a região torácica. Dois próximos ao membro direito, dois próximos ao membro esquerdo, dois abaixo, um pouco abaixo da linha do pescoço, né? E um na região axilar, abaixo da axila. Foram esses e um também no braço, certo? Oito disparo. Então, toda essa linha axilar comprometendo o braço, região torácica, foi atingido. Ele chegou a cair em cima da cama, ou seja? Não, ele ficou exatamente em decurso do salvo, no doce das costas, né? Sobre o solo na porta da entrada. Na porta da entrada do braço. Quais os fatores que levam a perícia a afirmar o tipo de arma que usava? O calibre encontrado das cápsulas, né? Então, há vestígio das cápsulas? Assim, porque como é pistola, né? Então, ela deflagra os cartuchos, né? Esses cartuchos nós evidenciamos no local e identificamos pelo calibre e pela luminatura do tipo. Ok? Doutor, o nome completo da vítima, por favor? Gentil França de Souza. Gentil França de Souza. Obrigado.